Depois desse período de folga que vocês tiveram, para pensar um pouco mais sobre tudo o que aconteceu aí, uma derrota, eliminação do campeonato gaúcho, o que vocês conversaram hoje já nessa reapresentação? É momento de mudar alguma coisa, dar alguma repaginada ou manter o que vocês vinham fazendo até aqui? A gente teve uma sequência de jogos bastante complicada, ficamos muitos dias concentrados, tudo isso. Aí, infelizmente, eu trocaria essa folga por ter jogado a final ontem, mas infelizmente a gente não conseguiu estar lá. Queríamos muito, mas não conseguimos. E agora é olhar para frente, vai começar o campeonato brasileiro e domingo já temos um jogo importante, depois começa uma sequência muito forte de jogos. Então a gente vai se preparar bem essa semana, amanhã já teremos treinamento dois períodos, de manhã e de tarde, para ir aprimorando a parte física, a parte tática e arrumando o time nas questões que serão necessárias. Jeromel, o Grêmio tirou das costas, ano passado, os 15 anos sem um grande título. Agora, não é que possa escolher, mas está mais tranquilo, pelo menos, para entrar na disputa. O Brasileirão é um campeonato que o Grêmio normalmente fica ali entre os primeiros, consegue vaga na Libertadores. Chegou o momento de também tentar o título em que pese a disputa da Libertadores em paralelo? Eu acho que é muito cedo ainda para falar em título, o Campeonato Brasileiro é muito competitivo e muito comprido, mas a gente vai jogar em casa o primeiro jogo contra o Botafogo e jogando em casa a gente é sempre favorito, independente do adversário. A gente, como você disse, nos últimos anos temos figurado sempre na parte de cima da tabela e sempre quase com a melhor campanha dentro de casa. A gente sabe da força da nossa equipe jogando aqui na arena e a gente vai fazer de tudo para sair com a vitória, se preparar para começar com o pé direito. Jeromel, você citou agora há pouco, queria não ter a folga e estar na final do Campeonato Gaúcho, que teve uma surpresa com o Novo Hamburgo sendo campeão. Como é que vocês avaliaram ali dentro o Novo Hamburgo? A gente sempre fala de gauchão, sempre cita a Grêmio e Inter, mas dessa vez foi diferente com o Novo Hamburgo levantando a taça. Como é que vocês avaliam um time do interior do estado que deve disputar a Série D como o campeão da competição? Eu preferia que tivesse sido a gente, mas tem que dar os parabéns para ele pelo campeonato todo que eles fizeram. Todos os jogadores ali estão de parabéns pela entrega. Do começo ao final eles fizeram a melhor campanha, ganharam da gente, ganharam do Inter e foram campeões. Parabéns para os jogadores, para os treinadores, para a gestão deles, tudo. Então, de parabéns. Jeromel, qual você acha que tem que ser o foco dessa semana de trabalho até o jogo com o Botafogo? Eu acho que é o treinamento igual foi hoje, intenso, para a gente aprimorar a parte física e depois ir trabalhando as questões táticas, se preparar bem o jogo para o Botafogo, porque eu acho que entrar no Campeonato Brasileiro e começar ganhando é sempre muito importante. A gente tem essa possibilidade já no domingo e vamos fazer de tudo para sair com a vitória. Você acha que tem que ter alguma mudança drástica em relação ao desempenho da equipe, aquilo que o Grêmio vem demonstrando na semana para tentar essa melhora, tentar essa evolução, uma competição nova que vem, tem Copa do Brasil depois pela frente, essa sequência da Libertadores. Tem que ter alguma mudança muito grande, Jeromel, ou é mais uma questão anímica de vocês, uma questão mais de conversa ali dentro do vestiário? Não, acho que a gente está num momento não tão bom. A gente tem que trabalhar, quando as coisas não estão boas, tem que trabalhar, 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 treinar, esforçar, dedicar e pôr a cabeça 100% aqui no Grêmio e focar no próximo jogo. E nada melhor do que já no domingo uma vitória para dar tranquilidade para a continuação do trabalho. Jeromel, eu queria te fazer uma pergunta aqui no contexto do Grêmio, sobre a grama sintética da Arena da Baixada, que a CBF proibiu para 2018. Tem uma discussão aí, queria saber se quando você jogou lá você sentiu diferença, se sentiu quais foram, e se acha que o Atlético Paranaense leva vantagem por causa disso, por causa do piso lá da Arena da Baixada. Ah, eu não vou me meter nesse assunto assim fora de campo, porque posso me prejudicar futuramente, então eu prefiro não comentar. Pedro Jeromel, depois de perder o Campeonato Gaúcho, ter algumas atuações irregulares nos últimos jogos, o que dá para esperar do Grêmio na arrancada do Campeonato Brasileiro? Você reconhece que o time está devendo regularidade? Não, acho que a gente vem jogando o futebol que a gente vinha jogando já, e fomos infeliz nos últimos dois jogos, é verdade. A gente tentou muito ser campeão gaúcho e ir para a final, não conseguimos. E a gente é primeiro do grupo na Libertadores, então acho que estamos em um mau momento, vamos jogar contra o Zamora, que praticamente não tem nenhum ponto, então a gente tem grande chance de classificar em primeiro no grupo, que era o nosso objetivo. Então agora a gente vai trabalhar, a gente vai fazer de tudo para entrar forte no jogo já de domingo contra o Botafogo, o Campeonato Brasileiro é muito difícil, competiu, então a gente estrear com o pé direito é muito importante. Jeromel, esse ano você apontaria algum jogo em que o Grêmio teve o mesmo nível ou o mesmo estilo do ano passado, sem comparações com o Roger, e o trabalho que está sendo feito, o time desse ano, tem muita diferença do time do Renato de 2016? Não, eu acho que a gente tem um plantel mais qualificado que ano passado, acho que a gente perdeu os jogadores com lesão, que tem sido o caso do Edilson, do Maio, que não jogaram o último jogo, do Douglas, e isso traz muitas dificuldades para a gente dentro de campo, pela qualidade dos jogadores e a experiência que eles aportam dentro do jogo, mas também o nosso grupo esse ano está mais qualificado do que ano passado, chegaram jogadores muito bons, que com certeza vão ajudar bastante o Grêmio e vão dar muita alegria para o torcedor. Então acho que a gente ainda vai dar muita alegria para todo mundo. Jeromel, você disse que o elenco é mais qualificado do que em relação ao ano passado, por que você acha então que esse ano o grupo recebe mais críticas, em especial pelo nível de atuações? Por que você acha que recebem tantas críticas? Eu vou ter que perguntar para vocês, porque vocês criticam. Ano passado a gente perdeu também o gauchão, a gente foi eliminado nas oitavas da Libertadores, a gente foi recebido aqui com pedras no aeroporto, quando a gente chegou em Porto Alegre, foi um momento muito difícil, mas o grupo se uniu e o grupo é praticamente os mesmos. Saiu, se não estou enganado, o Wallace, então chegou o Lucas Bares, o Gata, o Bruno Rodrigo, o Bressan, o Fernandinho, o Michel, um monte de jogadores de qualidade que vieram para agregar e tem demonstrado isso nos treinamentos e quando tem oportunidade de jogar. Então acho que a gente vai chegar lá ainda, a gente está no momento agora, temos uma semana para trabalhar e com a experiência e com o trabalho do Renato, a gente vai acertar os detalhes que temos deixado a desejar. Jeromel, você já deu, deve ter dado uma espiada na agenda do mês de maio do Grêmio, que ela é repleta, com decisões, tem Copa do Brasil, mata-mata, estreia no Campeonato Brasileiro, tem jogo com Zamora, como é que se encara toda essa situação? Porque você sabe que o Campeonato Brasileiro, mesmo sendo longo, todos os jogos são decisivos, e a estreia já é dentro de casa, fica aquela obrigação de já começar ganhando? Com certeza, jogando dentro de casa, como eu disse anteriormente, a gente é sempre favorito e vamos fazer de tudo, a gente sabe da dificuldade que é o Campeonato Brasileiro, que um ponto que você deixa de ganhar pode fazer muita falta lá na frente e aproveitar essa semana cheia para trabalhar, já treinamos muito intenso hoje e amanhã já vamos treinar de manhã e de tarde e vamos aprimorar a forma física nessa semana que a gente tem, acertar algumas questões táticas, porque daqui a pouco começam os jogos, um atrás do outro, jogos importantes, decisivos, oitavas de final, o último jogo da Libertadores, o Campeonato Brasileiro, então a gente sabe que não vai ter muito tempo para treinar, então a gente vai aproveitar bem essa semana para acertar os detalhes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho